Será difícil te compreender Que apesar de estar hoje aqui Eu sou bobo, jamais poderei me esquecer Peço, me creiam Que os meus luxos apenas disfarçam Mas nada que um jogo burguês São regras do cerimônia Eu tinha que aceitar Então mudar E deixar-te viver sem ilusão Sempre atrás da janela Sempre atrás do portão Busquei ser livre Mas eu jamais deixarei de sonhar Que um dia eu irei merecer O amor que sinto por mim Não chores por mim Argentina Minha alma está contigo A vida inteira Eu te dedico Mas não me deixes Fica comigo Jamais o poder Ambicionei Mentiras falaram de mim Meu lugar é do povo A quem sempre eu amei Que eu só desejo Que eu só desejo Sentir bem de perto O seu coração Batendo por mim Que eu não me encontrei Que eu só desejo Que eu só desejo Que eu sempre me encontrei Que eu só desejo Que eu sempre me encontrei Ooh-ooh, 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 ooh-ooh. Don't cry for me, Argentina If you'll see if I've never left to you All through my worries, my hermit existence Don't get your promise, don't keep your distance Eu falei demais, mas fui só pra convencê-los Desta verdade Se ainda querem duvidar, ressopra dentro de mim Mioia A CIDADE NO BRASIL